O Dia dos Pais está chegando e você já escolheu o presente ideal para seu herói? Não, ainda não. Ainda não, ainda não. Ainda não. Ainda não. É, parece que aquele ditado que diz que o brasileiro deixa tudo para a última hora é verdade mesmo. Mas apesar dos indecisos, as expectativas refletem o otimismo nas vendas do varejo. Para o Dia dos Pais, a previsão é que o gasto médio com presentes fique em torno de R$ 80. Arilson é gerente de loja. Ele dá a dica do presente ideal para o pai que vive antenado com a moda. A camisa xadrez está de moda. Está em moda. A pessoa não só está comprando para a época de São João, não. Está comprando o quê? Para o mês de agosto, para o mês de setembro. E para a coleção de inverno, a tendência ainda continua o xadrez. Apesar dos juros estarem maiores este ano, a Câmara de Dirigentes Logistas de Fortaleza prevê um crescimento de 10% nas vendas para o Dia dos Pais. A expectativa é muito positiva. Porque mesmo com os juros salgados atualmente, mas os atuais níveis de renda, de emprego, superam essa dificuldade das taxas de juros. A Câmara de Dirigentes Logistas de Fortaleza A Câmara de Dirigentes Logistas de Fortaleza